Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o E.R.O.R. Tamo de volta aqui no New Super Mario Bros. U E vamo pegar algumas moedas, não tá faltando muito aqui não, né? Soda Jungle, Soda Jungle Na verdade tem um problema aqui, que na época que eu joguei eu não salvei E aí, olha só o que aconteceu aqui Só pra vocês terem uma ideia É como se eu não tivesse passado dessa, por exemplo Na verdade tudo que tá aqui dentro Mas eu passei, eu fui Fiz merda, eu fui burro Mas beleza, vamo pegar a moeda que tem aqui fora Isso aqui tá completo, vamo pegar isso aqui Inclusive tá faltando a saída normal dessa fase aqui Vamo lá, faltando a moeda do meio Vamo procurar Hard Caralho Ah tá Não pode cair na água porque a água está envenenuda Certo? Ah Bom, a primeira moeda deve estar relativamente óbvia Ok, não tá aqui Ali, tá ali, ó A primeira é aquela ali Meio óbvia realmente Realmente Ok Ok A segunda tem mó cara de tá ali, hein Ali ó Caraca Alguma dúvida Que ia entrar aqui Olha ela ali EG Tá, a gente não me interessa Vambora É isso mesmo, a gente não me interessa Vambora Vamos passar a secreta ali Caguei Né Nosso objetivo aqui É pegar moídas Ninguém liga Viu como eu sou um cara muito voador Ok 99 vidas Oh yeah, Mario time Oh yeah, Mario time Saímos pela saída normal Que eu ainda não tinha visto Também Eu acho Não me lembro E temos as três moedas dessa Agora vamos entrar na floresta Sei lá Amaldiçoada Mal assombrada Aqui vai ser merda, hein Labirintos Eu não achei Eu achei literalmente Nenhuma moeda aqui Nessa fase Putz Isso aqui vai ser chato, hein O que é isso? Ah, tá Nada aqui Ok Ok Tem que andar com cuidadaço aqui, né Matei um monte Calma aí O que será que tem aqui? Os ratos são chatos, hein Cadê a moeda, cara? Tem uma porta ali Bom, deve dar pra andar Mais um pouquinho pra cá Ok Esse bicho saiu daí Olha Não era a vez que eu planejava Mas tá legal Ai Susto Tá Isso aqui tem cara de ser uma Mas vamos dar uma olhada no resto Do mapa pra cá Tá Aqui não tem nada Aqui só pode ser um power up Ou algo do tipo Opa Opa Ele melhorou, hein Não quero isso, não É, não tem nada mesmo Vamos pra lá Não Merda Bom, vamos torcer pra dar pra fazer tudo Sem voar, né Tá Vamos não entrar nessa porta Vamos entrar nessa que tá escondida Então Se tá escondida Logo é a correta, né Porra, meio bizarrado isso aqui, hein Cara Busão, buzinhos Eu preciso encontrar moeda, cara Eu tô aqui procurante Ninguém se mexe Tá bom Então vocês se mexem Bora, meu filho Porra, tinha um caminho ali, hein Eu não sei Ah lá Acho que tinha, hein Ou não Não sei também, né Porra Caraca Sério que acabou a fase E eu não achei nem uma moeda Puta que Bom Caraca Depois a gente volta aqui, né Na verdade o objetivo é encontrar moeda E a gente não achou Caraca Nem uma Provavelmente a fase secreta É nessa merda também Que saco Vamos lá Caraca É verdade Bonito esse bagulho aqui Meio Opa Opa Entrei aqui no amarelo Tem uma moeda aqui Merda Merda Aqui não Entramos Aqui também não Tem que ficar muito esperto Aqui, hein Cara Tá, vem A outra tá ali Molezisca Peguei Só um Pô Gostei Ok O que será que tem aqui Famoso nada Um Contamina Minada Caralho Caralho Eu sei que fosse morrer Vem Eita Caralho Muito cuidado Muito Olha ali o último Beleza Que lindo Bolezinha Ok Vigia Agora é só embora Se fosse morrer Ok Se for Que saiu Que vai cair O que é uma vida Foda-se Oh yeah Mario time É Passamos de primeira Já catando Caralho Aquele Bowser ali atrás Mineiraço Oh yeah Mario time Ah Deve ter uma saída secreta Deve ter uma saída secreta Né Mas por enquanto É mais importante Encontrar a moeda Olha aqui Olha aqui bicho Não Porra bicho Tem nada Tem nada Vambora Né Deve ser um power up Eu acho Eu acho que isso aqui Vai ser mais útil Acho que não tem nada ali Ali uma ali Pô Essa aqui tá fácil Ok Encontramos a primeira Queira Vamos nessa Ah Buve 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 Ah não Merda Não mate o bicho Da luz Ok Que isso aqui Tem uma coisa ali Pra cima Porra nenhuma Moleque Vai ser chato Ficar caçando isso Hein Bum 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 E caiu Tá uma vida Foda-se É uma coisa ali em cima Acho que não Né Cara Não é possível A segunda moeda Tem que tá aqui Pura e simplesmente Vamos procurar Porra Não tá não Cara Será que tá aqui Não sei Tá não Bom Vamos seguir Depois a gente volta Com a coisa Caraca Cara Ah não acabou não A parte d'água Tá Buve 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 Pá Não faz nada Não tem nada Porra Aí sim Aí sim Aquela ali é a terceira Porra Não é possível A não ser que a terceira e a segunda Sejam muito juntas Vibrei Caralho é a segunda mané Terceira Tá bem perto Aqui então Vamos procurar Com carinho Tá Tá Ok Ok nada aqui Buve 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 Nada Nossa Ok Vamos nessa Rotei todas as três Vamos lá Maneira Eu mando pelo piruleto Os bichinhos rodam o olho Bosta É Temos tempo né Tá tranquilo Sempre aqui Essa fita aqui E pior que você quer sair da secreta This way Tá bom Ok Agora a gente Pode continuar né Ok Pegamos todas as moedas Daquela ali Pegamos todas as moedas Dessa daqui Ué Ah tá Caralho O que aconteceu aqui Tá Deixa eu ver aqui Falta a fase 6 Vamos entrar na fase 6 E na fase 7 Agora Vamos lá Mal save logo né Porque sabe como é que é Não Era óbvio Velho Cadê a estrela Tá ali A merda Ah tá Vem outra Ah te foder Ah te foder Tcharam 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 Você tem que morrer Aí é meio merda Ok Vamos nessa Vamos lá Marinho Ok Seis e sete Que a gente tem que entrar Caralho Acho que essa fase aqui Eu nem joguei É por isso Que não tem nenhuma moeda Quer dizer Eu joguei Mas não salvei Vocês entenderam Não são tão idiotas Talvez eu queira um Acorn Nem tem Então foda-se Ali tem um cano Nossa Aquele cano ali Tá meio esplanado Vamos nessa É isso Jogador Pô Isso aqui é complicado Isso aqui Hein cara Fácil de morrer Tá Bicho imune Ah merda Pô Caralho Como ele pega aquele ali Ah Caralho Aquela ali vai ser complicadinha De pegar Hein Com casco Posso usar o casco É verdade É uma coisa que quase não se fizer no Mario Maker É cara Aí eu fico meio Caralho É só usar e atacar um casco Blu 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 Grão grão E não precisa de nada mais Nada além disso não Porra Tá legal Aê Aê Calma Pó Pó Caralho Bicho pulo Ele tá de bundinha Então deve ter um pó E eles fazem Dão um remereixo Vou ver Vou ver Vou ver Ah Encostei Que susto Eu fui Claramente roubado Né Mas tá legal Como resolveremos isso Vamos roubar Foda-se Né Nós Nós é como menor Nós é ladrão Porra Mulher doido Família Isso Já tiver Um grumelo Só uma moeda Dali Bizarra Dá licença Pó Crão 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 Bovei 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 Não vai descer Bovei 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 Pó Uhuuu Ok Vamos tentar Primeiro com o casco É Errei Boa O que será que tem ali Uma vida Cara Vai se fuder Porra Cara Eu acho que eu não joguei essa fase mesmo Eu não lembro disso aqui Facinho de tomar na bunda Ok Ok Oi Será que você quer para subir um pé de feijão Vamos não dar bundada Vamos bater assim Não Não é Tá Ok Só falta uma Ah O bagulho rodou piano aqui Nada aqui Nada 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 Zero mesmo Tá Vamos nessa Ah merda Eu não sei o que dizer Eu sou um idiota Na verdade é isso que eu preciso dizer Eu sou um burro É Mas beleza Eu peguei primeiro e segundo aqui Terceiro tá logo adiante Eu salvei Então tá tranquilo Vamos nessa É só tomar cuidado Basicamente isso Oba Vou te falar Vou te falar que eu dei sorte Ok Será que é algum Cano desses Não É aqui Bom Entrei Bom Oh yeah Mario time Bove 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 Bora Sobe aí Danada Caralho Fui Troslado Moleque Não é tão difícil Na verdade é mole Vamos nessa Eu fui Troslado Tá ligado né No Na Escala Escala que é mesmo Esqueci o nome Escala Esqueci mané Seu nome Escala cromática Vamos nessa Escala cromática É basicamente No meu caso Aqui um desafino Vamos Não dar mole Agora Tá Por favor Só pular Que gostoso Entendeu Depois Aqui Tranquilo Molezisca Já se joga Pra cá Pra cá De novo Duas rodopiada Pó Pó Orgulha doido Pó Adeus Oh yeah Mario time 3 moedas Na floresta 3 6 Falta só A moeda do meio Na 7 Encontrar Sai da secreta E E a dos fantasmas Não é isso Falta alguma No castelo Acho que não Acho que o castelo Tá completamente Deixa eu ver É Falta 7 Caralho A do fantasma Não achei nenhuma E a secreta É A gente pode ver isso aqui No próximo vídeo Inclusive a Starhold Né Bom Então é isso gente Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever No canal Dá o like Rediciona os favoritos Já estou salvando Aqui transante Pra não termos Aquele problema recorrente Que a gente tem aqui Toda hora Né Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Tchau tchau